Bom, agora a nossa equipe de reportagem está aqui na Avenida Manaus, também que é no bairro Beira Rio. Para relatar a situação da Larissa Corrêa, que também perdeu tudo nessa enchente, com essa chuva que aconteceu na madrugada. Uma situação bem delicada e que ela que vai contar para você que está em casa, qual é a real situação dela. Até mesmo para pedir a sua ajuda, para que ela possa recuperar o que ela perdeu. A gente vai conversar com ela agora. Larissa, uma situação bem complicada e que pegou vocês de surpresa nessa madrugada. Foi, mas acordou debaixo d'água. Aí, como eu tenho sete crianças, aí ficou muito difícil. Eu não sabia o que fazer. Eu liguei para minha mãe, para o meu padrasto. Aí, como não demorou muito, o escopo de bombeiro veio tirar a gente daqui. Você perdeu tudo? Perdi tudo. Cama, sofá. A minha cesta básica, eu busquei do meu serviço. Domingo, não tem mais nada. Perdi tudo. Mas seus filhos estão bem? Então, graças a Deus, estão lá na minha mãe. Ninguém chegou a se afogar? Enfim, ninguém... Mas ficaram assustados? Ficaram muito assustados. Porque eles nunca tinham presenciado isso, né? Graças a Deus, está todo mundo bem. Então, estou lá na minha mãe. A sorte de vocês foi o corpo de bombeiro também, que compareceu de imediato e ajudou vocês. Foi isso. Com certeza. Graças a Deus a ele. Porque não tinha nem como a gente sair com as crianças de casa. E agora, o que você busca das pessoas é o que? Ajuda, enfim, a alimentação. Qual é o principal para você? O principal para mim é roupa para as crianças. Roupa e cama e alimento. Porque eu não tenho condição agora de ter para dar para eles. Eu tenho a Raíssa de 10, o Eico de 8, a Laísa de 4, a Ágata de 4, Laiane de 6, Lavínia de 2 e a Heloísa, que é a caçulinha, que tem 7 meses. Eu quero ajuda nesse momento, será bem-vinda. Será bem-vinda. Vou agradecer muito.